Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, pra você, bom dia, pra você, pra você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês, ligado aqui no Agronosso, um bom dia 40 mil vezes, eu tô aqui pra agradecer os 40 mil inscritos que eu consegui no canal hoje de manhã, eu só tenho a agradecer a todos os inscritos, a todos vocês, o trabalho que eu faço, me dedico aqui todo dia, todo dia tem um vídeo novo pra vocês, quando não tem eu falho, eu já fico pensando, poxa, podia ter gravado, mas é um monte de coisa, né, eu fico tentando buscar um conteúdo bom, interessante, às vezes saem uns vídeos legais, às vezes nem tanto, mas eu tô aqui só pra agregar e ajudar, e hoje, em especial, pra agradecer a todos vocês com esse lindo bom dia aqui, ó, onde eu tô, no Paraná. Valeu, gente, de coração. Amém.